O governador da Bahia, Rui Costa, desembarcou em solo itapetinguense por volta das 9h30 da manhã desta sexta-feira, dia 2 de dezembro, juntamente com sua comitiva, e seguiu para a Rádio Fascinação AM, onde concedeu uma entrevista coletiva para a imprensa local e regional. Posteriormente, o petista inaugurou o Departamento de Polícia Técnica DPT, no bairro Ecozane. A unidade policial irá atender Itapetinga e mais 12 municípios que compõem o Médio Soluerte. Em seguida, Rui Costa inaugurou o residencial Neto Fernandes, projeto do governo federal Minha Casa Minha Vida, que irá beneficiar 500 pessoas. Forte esquema de segurança foi montado na cidade para receber o governador. Em alguns trechos, o trânsito ficou complicado. Eudo Mendes para o Itapetinga Repórter. Jornalismo é atitude.